O Brasil possui 63 mil quilômetros de rios potencialmente navegáveis. Desses, 19 mil quilômetros são economicamente navegados, ou seja, são usados para o transporte comercial de cargas e passageiros. O DENET é responsável pela gestão, manutenção, ampliação, modernização, construção, fiscalização e elaboração de estudos técnicos das hidrovias, das eclusas e das instalações portuárias públicas de pequeno porte, as chamadas IP4. No fim das contas, quando o assunto é infraestrutura aquaviária, o papel do DENET é garantir segurança e qualidade para todos que usam e dependem das vias navegadas brasileiras. O transporte hidroviário no nosso país, ele tem tido um crescimento ainda muito discreto. A gente tem ali a participação na matriz ainda de 5%, mas em 2020, por exemplo, a gente teve em torno de 109 milhões de toneladas sendo transportadas por hidrovias e nós temos esse imenso potencial ainda a ser desenvolvido. Com ações recentes que o governo adotou, por exemplo, finalizando a pavimentação da BR-163, isso fez com que o uso da hidrovia do Tapajós fosse ainda mais potencializado, fosse utilizado muito mais, a gente tivesse ali, então, um crescimento maior do transporte hidroviário pelo Arco Norte, que é uma via importantíssima hoje de escoamento que a gente tem e que o transporte hidroviário, nesse escoamento pelo Arco Norte, tem um grande protagonismo. Então, a partir de 2005, 2006, o governo entendeu a necessidade, ou percebeu a necessidade, de se investir na acessibilidade das populações que estão no interior do Brasil, sem acesso a rodovias, sem acesso a ferrovias, sem acesso a aeroportos. A integração dessas pessoas se faz por meio desses pequenos portos, que a gente chama de IP4. IP4 é a Instalação Portuária Pública de Pequeno Porto. Esse nome traduz, ou tenta resumir, tudo aquilo que a gente espera desses pequenos portos. Eles são instalações portuárias, portanto, portas de entrada e saída para esses municípios. São públicos construídos pelo poder público e são de pequeno porte porque eles não se destinam à exportação ou à importação, mas são de vital importância para essas populações. Uma das grandes modificações do DENIT na sua criação, ao deixar de ser DNR e passar a DENIT, foi exatamente a ter agregado a área aquaviária. E nos últimos anos nós temos implementado mais ainda esse aspecto do trabalho. E o Brasil tem um potencial hídrico muito grande. E com isso aí é um dos objetivos nossos ampliar cada vez mais, quer seja o trabalho de hidragás, melhorando as hidrovias e facilitando assim a logística no país como um todo. Eu sou de Anuri, né? E faço a minha viagem até Manacapuru. Passo na cidade de Anamã também. E esse porto para mim é muito útil. Eu venho de Anuri toda segunda-feira, trago alguns passageiros, carga, né? Muito importante, muito necessário, demais. Isso é um benefício que traz toda a população geral também, tanto do nosso município como de outros municípios. Os rios são as estradas para um grande número de brasileiros. Cuidar deles e trabalhar pelo desenvolvimento que eles trazem para o país também é uma prioridade do DENIT. DENIT. Abrindo caminhos, ligando pessoas, conectando o Brasil.